Sejam bem-vindos à Liga de Futebol de Luanda. Os 28 pontos de diferença entre o Interclube, o B e o Lobos, penso que aqui hoje falou mais alto. Olha, o resultado foi melhor do que a exibição, né? A verdade é que 4-0 é um póquer sem nenhum gol sofrido. Portanto, há uma comunicação vertical, podemos assim dizer, entre a equipa principal e a equipa B. Olha que a equipa principal também venceu por 4 bolas a 1 a União de Malanja e a equipa B também marca 4 gols. Portanto, 2 pókers trick. Aliás, mas voltando para esse jogo, e dissemos inicialmente que o resultado foi melhor que a exibição, o Inter sai daqui com uma vitória, conquista 3 pontos, faz 44 pontos, está provisoriamente na 5ª posição, porque a equipa dos camas joga no quarta-feira, no joguinho atrás, vamos aguardar qual será o resultado, se vai manter-se na 5ª, ou se efetivamente vai baixar o gol. Vimos um jogo em que não nos agradou tanto, porque a equipa do Interclube, do ponto de vista ofensivo, foi muito perdulária. Só na primeira parte foi uma mão cheia de golos de especialidade, de grandes oportunidades de golos, que, por inoperanças, primeiro por Gladilson, que foi o melhor jogador em campo, mas diferenciou-se com os demais, Carlos Afonso, Papiccio, enfim, Sansão, teve oportunidades clarividentes do golo, mas foram desprezados. De qualquer forma, também, de frontar uma equipa, o Lobos é uma equipa aflita, mas também muito curta, do ponto de vista ofensivo, e sobretudo defensivo, porque não teve capacidade de poder travar a equipa do Interclube, que mesmo com essas dificuldades, em termos de objetividade, não montou ali uma consistência defensiva, nem teve capacidade clarividente de contrariar o favoritismo da equipa do Interclube do ano. De qualquer forma, podemos assim dizer que o Interclube conquista, e muito bem, os transpos, sem sombra de dúvida. Sérgio Santo, muito obrigado. E qual é o positivo e o negativo do jogo? Assim, muito rapidamente, também já dizer a nota da equipa de arbitragem. Olha, podemos assim dizer que o negativo do jogo foi pelo facto da equipa do Interclube B, mesmo jogando em casa, não se fazer presente com a placa. Com a placa. Isso notável, tivemos alguma dificuldade de fazer o nosso trabalho, sobretudo nas substituições, e no desconto do tempo. A nota do árbitro, Bernabé Balanga, teve uma arbitragem, podemos assim dizer, exemplar. Portanto, ela, no aspecto técnico, e no capítulo disciplinar, e fisicamente, esteve muito bem. É um árbitro que tem tudo para dar certo. Aliás, fizemos aqui um apelo para que o Conselho Central de Árbitros possa realmente acompanhar esse árbitro, porque ele tem muita qualidade. Ele é um árbitro com um critério alargado, deixa jogar. É aquele árbitro que tem aquela interpretação que nós temos aqui dito. O seguinte, nem todo o contacto é falta. E ele, só depois do jogo correr, aí aproximadamente, 10, 15, 20, e por aí em diante, os jogadores viram... Já não foi para finalizar, Saki Santos. Viram de que... Bom, a nota do árbitro, ele sai daqui com a nota 5. Nota 5 foi então a nota dada pelo Saki Santos, comentarista do jogo de hoje, narrou para vocês, Nico, lembrando que foi sempre em companhia da TV Belas. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.